Isso ou Aquilo Games? Olá, eu sou a Dayana e você está no Isso ou Aquilo Games. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho. No jogo de hoje você deve escolher uma caixa de presente. As imagens são ilustrativas. E aí galera, vamos começar esse jogo? Qual dessas caixas de presente você escolhe hoje? Uau, adorei o que eu escolhi. Você gostou? Você pode escolher a caixa arco-íris roxo ou preto. Qual dessas foi a sua unha favorita? Me conte aqui nos comentários qual dessas cores é a sua favorita. Nossa, que motos incríveis! Eu adorei! E agora, qual dessas caixas vai escolher? Fiquei com a caixa preta. E você? Escolha uma caixa de presente. Mas não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Que patinete fofinho! Eu escolhi esse da caixa arco-íris. Esse é um presente de aniversário. Será que você vai gostar do seu presente? O que você achou da caixa que escolheu? Esse presente aqui se usa na cabeça. Você gostou do seu presente? Esses presentes estão lindos. E o que tem dentro deles vai deixar a sua bebida ainda mais divertida. Que copos legais! Você gostou? Qual dessas cores você mais gosta? Uau! Eu escolhi o cabelo da caixa arco-íris. E você? Estou com tanta vontade de comer um docinho. Será que esse presente vai revelar algo de comer? Nossa, que lindos! Eu adorei esse bolo de borboletas. Qual foi a sua escolha? Esse presente aqui é pra quem gosta de futebol. Que chuteiras lindas! Você gostou da caixa que escolheu? E agora, qual presente escolhe? Que legal! Eu adoro guitarras! E eu escolhi essa da caixa preta. Se você gosta de jogos, esse presente aqui é pra você. Você gostou desse presente? Você gostou desse presente? Escolha uma caixa de presente. Arco-íris, roxo ou preto? Andar de patins é muito divertido. Vocês gostaram desse presente? Caixa de presentes elegantes. Uau! Que lindos! Qual foi mais o seu estilo? Caixa de sapatos. Espero que dessa vez tenha os meus números. Adorei o tênis que eu escolhi. E você? E você? E você? E você? E você? E se vocês estão gostando de abrir presentes aqui comigo, não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal se for novo por aqui. Escolhi a caixa arco-íris e amei o meu presente. Vou dividir com a minha melhor amiga. Qual dos presentes vai ser a sua escolha? Que legal! Você gostou? Que legal! Caixa de itens fofos! Vamos ver o que tem dentro desses presentes? Ah, que fofura! Eu adorei todas as pelúcias. E você? Qual presente escolhe dessa vez? Você gostou do óculos que escolheu? Não perca tempo e escolha um presente. Falando em tempo, eu tinha certeza que eram relógios. Você gostou do seu presente? Caixa de presente elegante. Qual você escolhe? E aí, me conta, sua bolsa vai combinar com o seu vestido? Qual dos presentes escolhe dessa vez? Uau! Eu amei a caixa que escolhe! E você? Você pode escolher a caixa arco-íris roxo ou preto Que fofo, eu amei! Qual você escolhe agora? Que bolas lindas! Qual você escolheu? Acho que vou escolher a caixa preta dessa vez Uau, que demais! Eu adorei! Você gostou da sua escolha? Escolha uma caixa de presente e me conta nos comentários qual é a sua cor favorita O que você achou do presente que escolheu? Se você gosta de ouvir músicas, esse é o seu presente ideal! Eu adorei o fone que eu escolhi! E você? Então foi isso galera! O jogo já acabou! Mas não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal para receber sempre o nosso conteúdo Aqui vocês podem clicar e já acessar o próximo vídeo! Compartilhe também com seus amigos e deixe seu nome aqui nos comentários Para eu saber que você chegou até aqui! Obrigado por nos assistir! Até o próximo vídeo! Fui! Tchau!